Um certo dia, Elisa, o filho de Zafate, Tava no campo com os seus bois trabalhando, Mas de repente chegou um próprio Adelias, Disse Eliseu, Deus mandou eu te chamar. Eliseu parou, e os bois ele matou, Com prazer queimou a tralha e a carne cozinhou. Seguiu Elias, e a Deus glorificou, Deixou de fazer sua obra, e foi fazer a do Senhor. Além do Jordão, veja o que aconteceu, Um redemônio, Elias subiu ao céu, E a sua capa cairá sobre Eliseu, Dando porção dobrada do Espírito seu. Eliseu parou, e os bois ele matou, Com prazer queimou a tralha e a carne cozinhou. Seguiu Elias, e a Deus glorificou, Deixou de fazer sua obra, e foi fazer a do Senhor. E se você quer ser um Eliseu de Deus, Venha depressa Jesus Cristo aceitar, Renunciando todos os passados seus, E com amor, e com amor a mensagem de Deus levar. Eliseu parou, e os bois ele matou, Com prazer queimou a tralha e a carne cozinhou. Seguiu Elias, e a Deus glorificou, Deixou de fazer sua obra, e foi fazer a do Senhor. Eliseu parou, e os bois ele matou, Com prazer queimou a tralha e a carne cozinhou. Seguiu Elias, e a Deus glorificou, Deixou de fazer sua obra, e foi fazer a do Senhor. Bacana pessoal, lindo louvor, Dagmar Santos, cantor Dagmar Santos, é gospel. E é Silvana Braga, que mandou pra gente, Esse cantor com a voz bacana, que repertório bacana. E é o seguinte, ele é da cidade de Pacajá, no Pará. Só que eu não tenho essa cidade, Nosso simulador, nós estamos aqui em Castanhal mesmo, Vamos à Tele Belém, na Nideu, a Belém. Hoje é só uns 10 minutinhos, 12 minutinhos, Mas na carreta, a gente vai fazer em uma hora de live, tá? Na carreta. Basta chegar, atingir, beirando, 4 mil visualizações, Em menos de 15 dias, beleza? Abraço aí também, Maria Fátima Corrêa, Abraço aí pra Zé Ramalho, JK, também lá no Japão, Zé Ramalho lá na RedeTVATranta.com E tamo junto, solta mais um aí! Mãe, Um nome doce de pronunciar Com este nome eu quero iniciar A minha declaração Mãe, são poucas as palavras pra dizer O quanto eu amo você Minha mãe Mãe, eu queria sempre estar perto de ti Todo dia te abraçar, te ver sorrir E dizer te amo mais Mas eu tenho uma missão a cumprir Por isso eu não posso ficar sempre aqui Mas onde eu estiver, desde estou lembrando Mãe Os teus abraços, teus carinhos Teus cuidados Na minha mente está gravado Não esqueço mesmo longe de ti Lágrimas que por mim têm chorado Tudo que por mim tem passado Mãe, obrigado por me amar assim Mãe, nome doce de pronunciar Com este nome eu quero iniciar A minha declaração Mãe, são poucas as palavras pra dizer O quanto eu amo você Minha mãe Mãe, eu queria sempre estar perto de ti Todo dia te abraçar, te ver sorrir E dizer te amo, mãe Mas eu tenho uma missão a cumprir Por isso eu não posso ficar sempre aqui Mas onde eu estiver, desde estou lembrando Mãe, os teus abraços Os teus abraços, teus carinhos Teus cuidados Na minha mente está gravado Não esqueço mesmo longe de ti Lágrimas que por mim Lágrimas que por mim têm chorado Tudo que por mim tem passado Mãe, obrigado por me amar assim Os teus abraços, teus carinhos Teus cuidados Na minha mente está gravado Não esqueço mesmo longe de ti Lágrimas que por mim têm chorado Tudo que por mim tem passado Mãe, obrigado por me amar assim Por me amar assim Por me amar assim Mãe, obrigado por mim Se você quer ser um vencedor Fique aos pés do Senhor Sempre firme em oração Em oração o crente é vitorioso É um crente corajoso Ele é um campeão Não atrapalhe o que possa lhe impedir Pra fazer ele desistir De seguir em frente Em oração o crente vai vencendo tudo Ele vence até o mundo Pois é um guerreiro valente Crente que ora Ele sempre tem vitória Pois o Senhor lá da glória Sempre estende sua mão Crente que ora Onde está é protegido Pois ele é um crente ungido Sempre cheio de unção Um grande exemplo Que me chama a atenção É saber que Daniel Sempre estava em oração Ele orava três vezes Durante o dia E leão virou vigia A noite inteira sem perdão E assim ele foi um vencedor Sempre aos pés do Senhor Que não falha não E se você quer receber vitória O segredo eu digo agora Fique a fim em oração Crente que ora Ele sempre tem vitória Pois o Senhor lá da glória Sempre estende sua mão Crente que ora Onde está é protegido Pois ele é um crente ungido Sempre cheio de unção Crente que ora Ele sempre tem vitória Pois o Senhor lá da glória Sempre estende sua mão Crente que ora Crente que ora Onde está é protegido Pois ele é um crente ungido Sempre cheio de unção Bacana pessoal É o Dagmar Santos Muito gostoso o som dele aí O louvor muito bacana Repertório ótimo Voz bacana Abraço Silvana Braga Abraço a todos Vamos aguardar Pra gente ir pra carreta Valeu Fui E aí E aí Obrigado.